Gabi, vamos começar? Vamos. Com as listas primeiro aniversariantes. A nossa lista não está muito grande hoje, mas tem nomes bem bacanas aí. A gente começa com a cantora talentosíssima, Roberta Sá. Um beijo enorme pra você, Roberta. Feliz aniversário. E essa atriz tá um pouquinho sumida aí, que é a Digg Dutra. Feliz aniversário, Digg. Por onde você anda? Mande notícias para nós, tá? Um beijo pra ti. Parabéns também. Curta muito o seu dia. Agora vamos falar do primeiro dos cantamentos? Vamos, vamos sim, gente. Porque, ó, esse ano, a gente falou aqui no Revista, ao longo de todo o ano, daqueles casamentos que enrolaram aí entre os famosos, né? Bom, tiveram aqueles casamentos que a gente ficou sabendo que foram capa de revista. Tiveram aqueles casamentos que a gente só ficou sabendo quando a gente foi ver fotos nas redes sociais dos envolvidos, porque eles não anunciaram pra ninguém. A gente viu, meu Deus do céu, eles estão se casando e não falaram pra nós? Poxa vida! Mesmo assim, a gente conseguiu separar todos eles. E a gente vai contar agora pra vocês quem que subiu ao altar em 2016. Seja no campo, em casa ou à beira-mar, em cerimônias discretas, secretas ou repletas de glamour, muitos famosos reuniram amigos e familiares para trocar alianças em 2016. O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, e Mariane Rabelo renovaram os votos depois de 20 anos de união. Para celebrar a data, os dois fizeram uma cerimônia fantástica em Cancún, no México. Ela aconteceu em um clube com direito a uma vista para o mar. No evento, o casal entrou com os filhos gêmeos de 6 anos. Bruno estava acompanhado de Maria Eduarda e Mariane com Enzo. O ator Felipe Simas também subiu ao altar com Mariana Ullman, mãe de seu filho Joaquim, este ano. Segundo o ator, eles já se sentiam casados há muito tempo, mas fizeram questão de oficializar a união numa cerimônia realizada ao ar livre, em uma propriedade da família do noivo, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. Os noivos escolheram uma decoração rústica, destacando as instalações do local, que possui peças com mais de 150 anos. Bem longe dos holofotes, Débora Nascimento e José Loreto, após 4 anos de namoro, se casaram em uma cerimônia íntima para apenas 50 pessoas. Entre elas estavam familiares e amigos mais próximos, e foi organizada pela promoter e amiga dos atores, Carol Sampaio. A celebração aconteceu na casa do amigo Igor Hickley, na zona norte do Rio de Janeiro. Débora e Loreto, que se conheceram durante as gravações da novela Avenida Brasil, já se consideravam casados. Diziam que o que faltava mesmo era só o papel. A cerimônia foi mantida em total sigilo, pois o casal queria fazer uma surpresa para os pais, que chegaram ao local sem saber o real motivo da festa. A cantora Pepe, da dupla com Neném, e sua noiva Thalita Santos, oficializaram a união em uma cerimônia aqui em São Paulo. Estimada em 300 mil reais, a festa ganhou o tema de Ocupido, ao lado da madrinha, a apresentadora Sônia Abrão, Pepe chegou vestida de terno branco com detalhes vermelhos. Já a noiva Thalita usou um vestido bem tradicional, com direito a véu e grinalda. Famosos como Geise Arruda, Tati Minerato, Babi Rossi e a ex-BBB Angélica Ramos marcaram presença no evento. Pode passar todo o tempo que for E vou dizer eu te amo Nunca existiu a possibilidade de eu não te fazer feliz um dia, porque só acredito na possibilidade que Deus me deu de nascer nesta vida para te amar, de todo o meu coração. Matheus Liduário, cantor da dupla Jorge e Matheus, se casou com Marcela Barra em uma cerimônia ao ar livre. O casal escolheu um parque de wakeboard em Goiânia para oficializar a união de pouco mais de dois anos. O horário foi muito bem pensado, já que os dois contaram com um deslumbrante pôr do sol. A noiva usou um modelo delicado, com rendas e uma linda headband de folhas. Claro que a gente não podia deixar de falar do casamento milionário do cantor Wesley Safadão com Tiane Dantas. A cerimônia, avaliada em mais de um milhão e meio de reais, aconteceu lá no Ceará, no Terminal Marítimo de Fortaleza, com direito a pôr do sol. Quem levou as alianças foram Isis, filha do casal, e Yudi, que é fruto de um relacionamento anterior do Safadão. Tiane usou um vestido confeccionado por rendeiras do interior do Ceará. Possuía mais de 50 mil cristais, mais de 5 mil flores em tule e crochê, renda renascença e francesa, tudo inspirado na arquitetura da famosa Catedral de Notre-Dame de Paris. Música O cantor de Ferreiro e a modelo Isabeli Fontana Oficializaram a união com uma cerimônia bem íntima Tanto que nem os filhos da modelo estavam presentes E foi realizada em um lugar paradisíaco e muito especial As Ilhas Maldivas O vestido de Isabeli tinha 10 mil cristais e 30 mil canutilhos brancos Trabalho caprichoso que demorou 4 meses para ficar pronto E claro que a gente não pode esquecer dele, Fábio Júnior O cantor trocou alianças com Fernanda Pascucci Chegando ao seu sétimo casório A cerimônia realizada na Vila Leopoldina em São Paulo Aconteceu no mesmo dia em que o cantor comemorou 63 anos E contou com a presença de vários famosos Dos 5 filhos do cantor, só Cléo Pires não compareceu à cerimônia A ausência, aliás, foi sentida por Fábio Júnior Que explicou que a atriz faltou ao evento por motivos de saúde